Bora pro segundo jogo galera Olha, olha, olha Vai, o Michel Michel, Michel! Intelige foto, muito com LIKE Baus com as mãos Givendo! Vamos consagrar o goleiro, hein? Bola! Vamos! 1x0 Boa bola! Calma gente, vamos trabalhar ela Faz esse gol, gente! Boa! Vamos! 2x0 Vamos, gente! Quebra no Lucas, quebra no Lucas Pisa! Caralho! Não acerta a porra do chute aí Tá bom, tá bom time! Valeu, tá bom, tá bom! Boa! Vamos! 3x0 Sobe, sobe! Tira, tira! Isso! Bom, galera, final do primeiro tempo aqui, 3x0 pra gente A gente conseguiu lá atacar bem Aqui eles chegaram um pouco, mas o que chegou a conseguir se ativa, né? Conseguiu fazer uma boa ponte ali, uma bola cruzada e fazer um outro punho aqui E do resto, a cabeça que toma bola ali, mas faz parte É isso daí Agora a gente vai conversar pro segundo tempo e tentar manter esse ritmo, né? E principal não tomar gol Boa! Vamos! Nem consegui colocar a lua, já tá mais um É... 4x0 Vai! Boa! Oh! Oh! Olha! Vem! 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 Ai, caralho! Faz o gol! Oh, Michel! Oh, Michel! Vamos! Vamos! Vai driblar! Vai driblar! Vai driblar! Vai driblar! Perdeu! Cuidado, caralho! Ele está forte o tempo É, me falaram Ou ele vai bater no meio Ou ele vai bater cruzada forte Eu fui na cruzada forte e ele virou o pé O mérito dele Ah, que atacado! Ah, não é esse gol! Ah, está de sacanagem! Errou dois gols lá que não pode! Tá bom, tá bom, boa! Já está aí! Moleque, moleque! Pega, pega! Boa, bateu! Tá bom! Vai, vai! Vai! Vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Ah, que del... Oh, 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 oh! Que del... Olha a mesa aqui, ó! Ah, caralho! Vem lá, vem lá, vem lá Se eu roubei, que foi uma boa bola Aí, aí, caralho! Parou! 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 Ei, segura a boca Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah, vamos, caralho! Vai tomar as duas Vai acabar lá no meu pé Porra de bola, vim lá Boa! Vamos! Boa! Vamos! Bom, galera, final do jogo aqui Conseguimos uma vitória boa 5x1, espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like que eu me inscrevo no próximo dia de carga Valeu, cachorro! Vamos juntos, valeu Valeu, mano! Jogou muito! Boa!